No vídeo de hoje eu tô aqui com a Juliana Baltar Oi, gente! E a gente vai fazer uma troquinha de feed toy na qual eu vou me dar melhor Com os sonhos dela, gente Porque eu sou uma pessoa, entendeu? Que quando eu quero, eu consigo Então, vamos lá, Sofia Vamos lá, Sofia Mas olha, gente, antes de começar já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo A meta de likes desse vídeo vai ser de 20 mil likes Então deixa muito like aí Muito like que eu volto Isso! Pronto E a gente já tem que começar, né? Quem vai começar trocando? Eu não quero começar Par Imper Par Eu sou ladrão, rapaz É no par Você botou muito ruim Imper Par Imper Imper Começa, hein, gente Eu vou O que, Juliana? Se eu ganhei, eu começo Você quer começar? É porque eu não quero começar Bom, então começo Bom, gente Eu vou trocar com a Sofia Essa mola aqui Olha só Vou fazer Espera com a Valenda Ela é muito legal Ela é colorida E dá pra você fazer muitas coisas com ela É um fidget ultra raro Eu já tô vendo Eu já tô vendo Ela me pediu a minha caixa inteira por essa mola Não Ninguém tem esse fidget Sabe por quê? Porque as pessoas têm a versão mini É verdade Esse é gigante Eu vou te dar Isso aqui, olha É uma cobra de água É uma water snake E aí você faz assim, ó E ela vai Calma, tá do lado errado Ela vai coisando, tá vendo? É super legal Vamos lá Tá, é porque Estou muito legal Então Eu aceito Ah! Ok! Eu também aceito Você tem que aceitar Olha Gente, eu gostei disso aqui Porque isso é uma coisa interativa É bom de apertar E eu estou feliz com a minha troca Não me arrepiando Isso daqui dessa escada Muito legal Eu fiz com a Maria Clara Da Maria Clara de Ocupê E a gente fez isso aqui na escada Saiu todas Mas eu tô feliz com a minha cobra d'água E eu tô feliz com a minha molinha E a sua vez agora de trocar Então vai Quero ver Vamos lá Eu vou trocar Esse fidget Que ele é um pop-it Que ele tem 100 bolinhas Eu vou fazer um pouco da ASMR aqui Só que tá do lado errado Mas mesmo do lado errado É bom Ele faz mudar com um pouco do barulho Ó E ele brilha no escuro Então assim Isso já é um plus Esse daqui que é ultra raro Não é essa mola Nossa Essa minha mola é ultra raro Entendeu? Não, tudo bem, gente Já que a Sofia tá me oferecendo esse Eu vou oferecer no mesmo patamar Mais ou menos Como eu gosto mais de cores pastéis Eu vou oferecer esse pop-it com a Sofia E ele É maior? Não É a mesma coisa Mas esse aqui, ó Ó Olha como ele é muito bom Ele é colorido Ele é muito brilhante Ele é bom Mas o meu brilha no escuro Então eu vou pedir mais uma coisa Eu ofereço o Among Us tie-dye Ok Ó Aceito Eu também aceito Então me dê Gente, o Among Us tie-dye Ele é muito lindo Olha isso Eu amei esse Eu amei esse porque ele é multifunções Ele é pastel E brilha no escuro Então eu não me arrependo A minha troca Vamos ver se você for Eu acho que eu tô me dando bem Comenta aí embaixo Quem você acha que tá melhor Isso Comenta aí embaixo Eu acho o Among Us muito bom Então Troca o peita Agora é essa prova Agora é sua vez É minha vez de trocar Eu tô pensando Que eu ofereço Gente, ela tá olhando pra minha caixa Pra ver o que ela que me troca Eu vi que você gosta muito de Among Us, né? Então eu te ofereço Among Us Neon Nada, querida Eu te ofereço Ó Um cubo mágico Pô, você tá querendo trocar Among Us Neon Por um cubo Por um mini cubo? Um cubo mágico Mais Mais Vai Pode colocar Uma bolinha E essa bolinha Não gruda na parte Ai, patinho Não, eu quero mais Porque é o pop-it do Among Us É o Among, é o bonequinho Olha que delícia Eu vou dar esse aqui Que é muito bom E ele é Ele é bom mesmo Você falou que ele é muito bom Na minha entonação meio falsa Olha E ele é de unicórnio E tie-dye Ok, vai Eu aceito Ah, bom então, né? Primeira coisa que eu vou fazer com essa bolinha É lavar Eu quero ver Se isso realmente acontece Vamos lá então Vai Eu vou trocar o Among Us Neon Volta? É Bom, o que eu troco pelo Among Us? Ai, você tá gostando de novo Eu troco esse bicho aqui Que é uma... Uma lagarta Ela é muito boa Isso Ela é muito boa Olha se você aperta Você estica Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa Você tá falando mal dos meus negocinhos Fumbraguinha ali Aham E você vai falar mal da minha entonapeia? E agora você tá trocando pela mesma coisa Pela mesma coisa? Oi? É uma santa... Já viu a cara dela? Deformada Mais Eu vou trocar esses negócios aqui Que é muito gostoso A gente fica fazendo assim Olha que delícia Gente, o engraçado É que a Ju Eu falei que eu não gostava disso aqui Primeira vez que a gente se viu A segunda Gente, mas eu acho isso muito bom Eu falei Nossa, aquele lá É o pior Que tem aquela bolinha dentro Ela O quê? Como assim? Esse é meu favorito Ele é muito bom Você fica fazendo pra cima e pra baixo Querida O pop-it não é... O pop-it O pop-it não é seu ainda Deixa aqui Então, mais Meu Deus Fofa Você tá achando que eu sou o quê? Olha isso aqui Olha isso aqui Eu tive que te dar um pop Não, mas eu não quero mais Porque isso era meu Não vai ser lucro Realmente, né? Não Claro, também Se eu não fosse me dar alguma coisa Meio... Eu ia recusar, gente Porque... Mas isso já era meu Não vai ser lucro Eu vou perder Pra ganhar de volta? É, não é Não E a minha lei já ofereceu Vai, você Ofereça Esse eu quero que... Quero que você ofereça muito, hein? Olha só É um... Dimple, dimple Isso De... Videogame Tá, esse daí Ele realmente é muito bom E é raro Raro Muito raro Aqui está Vou trocar por esse... Pop it Aqui De videogame também E olha só o tanto que ele é bom Tá, mas é que isso aqui É super raro Você sabe que, né? Esse aqui O... Simple dimple Os mais raros Então eu quero ver Tá, mas o meu brilho no escuro Brilha no escuro não, Sofia Brilha Mas eu quero ver Vai, bota mais um que eu penso Tem que ser um bom, hein, Sofia Não queira... Eu vou te dar, então Esquive, você ama esse É raro, Sofia O meu também é O meu brilha no escuro Tá, vai Tudo bem Eu troquei Troquei, gente Gente, eu amo esse dimple A sintopeia tem um irmão agora Ai, que lindo, gente Um primo, né? É o controle Eles são gêmeos Não... Como é que é? Vitorinho Não se parece Como é que é embaixo Você sabe Vai, Sofia Olha Eu tenho aqui Esse pop-it E ele é novo Então ele é super raro E não é muita gente que tem Um pop-it de hambúrguer E esse aqui também Então eles são novos Mas eu vou trocar esse daqui E ele é bom Ó Então, Sofia É porque assim, né? Eu também faço minha coleção de pop-its E eu tenho esse No caso, não tá aqui comigo Mas eu tenho Então pra mim não é raro Eu vou ficar com dois iguais? Então eu nem quero Eu quero enganar Mas já? Sim Ai, gente, tá bom Ela tá querendo me enganar, gente Ela acha que eu sou boa Então deixa eu ver Eu vou dar pra ela Gente, é que entre esses dois Eu prefiro esse Não, esse E aí Nossa Agora eu quero Eu vou trocar pelo Deixa eu ver Eu vi que você gosta de pop-it Então deixa eu ver Todos que eu tenho É valendo Percebi que você gosta Bastante de tie-dye E esse aqui Comenta a mão guia-se Ok Você gosta de Star Wars, Ju? Não, né? Eu nunca assisti Mas eu não tenho Nem eu Não matem a gente Eu não tenho nada contra Esse aqui é o Yoda E é raro E é muito raro É o Yoda Exato E olha só Ele é tie-dye também Das cores Mas eu não tô achando ele muito bom Ele é muito bom Antes dos meus favoritos Então Tá, vai Tudo bem Eu vou trocar Vamos ver Nossa Será que eu troco esse? Olha só Ele tem umas palavras, né? Não, é a casquinha, Ju Ah A casquinha Eu posso te oferecer por esse Uma coisa bem parecida Um picolé Aceito Então tá Eu também aceito Muito rápido Esse daqui, gente É muito bom Ele é super molinho Olha só Gente, eu amei o meu sorvete Agora você, né? Sou eu de novo Yes Esse aqui É um pop-it muito raro É um sapo Tá vendo? É um sapo Aqui, olhinhos Olha a cara Boquinha É um sapo Você já viu alguém Com um pop-it de sapo? Já Eu tenho pop-it de sapo Não tenho, não É um sapo E é muito raro Porque, ó Ele é muito bom Opa Não tá do lado bom, não Mas Calma que ele é muito bom E é um sapo Ó Olha isso Tem esse grande também, ó Pro olho, né? Então eu vou te dar uma galinha Já que a gente tá falando Isso Sofia Você tem uma galinha, amiga Bonitinha Não, eu quero mais É um sapo Mas olha, é bom Não, eu quero mais Você sabe, eu preciso de uma galinha Em troca de um pop-it de sapo Ah, bom Eu te dou um tigre Sofia Muito, eu gosto de um desse Pra você não sentir tanta falta do sapo Sofia, se você ensinar a você Com essas ofertas Eu vou pegar o sapo, hein? Três Eu recuso Se você pegar Eu recuso Isso não é um sapo Peguei o meu assim Ju Não Coruja Isso é uma coruja Isso tem o olho Eu trago a coruja pelo sapo Eu aceito ele É um sapo, né, gente? Eu achei É um fusquinha É um fusquinha, Ju Gente, eu quero muito um carro, né? Porque quem viu nesses últimos vídeos Eu dirigi Mas o único que eu não quero é um fusca E a Ju disse que eu não é um fusca Por que você encontra um fusca? Gente, eu real... Vocês viram um sapo nisso aqui? Se vocês tiverem visto um sapo nisso aqui Coloca aí Pedite de sapo Se você não tiver visto um sapo nisso aqui Coloca Pedite de carro Pedite fusquinha Tipo, gente Eu Não vejo um sapo nisso aqui Mas Juliana veio Mas então agora A gente vai mostrar o que a gente ganhou E é isso Vou começar mostrando a minha coleção Eu ganhei uma coruja pop-it Gente, aí vocês vão colocando aí Quem que vocês acham Que foi melhor Que foi melhor Sim, e qual o seu pop-it? Juliana, Baltar ou a Sofia? Pop-it de sorvete Coloca qual o seu pop-it Ou o fidget favorito também Baby Yoda pop-it É bom, né? Controle de videogame pop-it Muito bom também Corda d'água Muito boa Olha só que delícia Muito bom Bolinha que se lavar gruda no peito Um unicórnio Pra ser irmão da centopeia Ele termina aqui atrás Eu não tinha visto que ele tem um rabo Que lindo, gente Eu amei Um mini cubo mágico Legal Um Marble mesh Isso, gente Que eu amo Um fidget Um pop-it De unicórnio Que é muito bom também E esse aqui Que é o meu favorito, gente Olha só Ele é grande Brilha no churro Eu acho que é o melhor E agora eu O fidget de carro Barra sapo O pop-it, né? Eu ganhei só coisa boa Só ponta Tá, então aqui O carro, ó Aí tem esse aqui Que é o gigante Esse daqui De picolé Dois de among us Que assim A Ju quis tacar among us Por mim De qualquer forma Eu sei que você gosta de among us Esse daqui De unicórnio Tie-dye Que combina com among us Sim E Ah, a mola Não despreza a mola, Sofia E esse daqui Que é um dos meus favoritos Gente, eu confesso Que eu tô muito arrependida De ter trocado com a Sofia Esse Esse Gente Eu gostei das lindas Eu também gostei dos meus Entendeu? Eu amei o Baby Yoda Pra mim foi o melhor É Nossa, ele é bom mesmo, né? E eu perdi ele Mas então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Deixa o like Pra eu voltar Pra trazer mais vídeos de pop Não só de pop Mas de feed É disso Com a Sofia É isso mesmo Deixa muito like Se inscreve no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau